Bom dia pessoal, a gente está aqui no Jardim de Veneza, no Canedo, acompanhando mais um tratamento de piso. Foi feito o teste aqui na pedra, com o removedor de encardidos, pronto uso, fica perfeito, perfeitinho. Vai ficar lindo depois de tratado. E essa pedra aqui eu posso jogar com dois, pode vir ela. Vem com sua mangueira e trai para cá. Onde você vai? Não, não vou nem esfregar. Vamos fazer um quadrado todinho, igual eu vou fazendo quadrado, você vai fazendo soalho todo. Pega a vassourinha então, meu bem. Deixa eu pegar. É, porque aí ela vai ver qual é a vassourinha, não sei se você compara. Rodrigo. Fala, Rodrigo. E aí? Você pagou quatro mil? Não, você pagou que é quatro, mas tem uma revissão que já tem. Não, não, não. Não pegou aquela garantia. Vai, vai precisar só para a gente cegar. Vai, vai. Viu, tanto joga? Aham. Ah, tá. Aí eu fiz a revissão de setenta mil, deixa eu te falar. Ela tá com um local, ela tá com duas horas, ela tá ligando, eles apagam um pouquinho, é um só, entendeu? Sei. Você tem que saber da sua força, porque você não consegue nem transferir, o cara tá falando pra mim. Melhor não deixar um pouquinho, é melhor não ter um trilhão de solte, né? Já, já você liga pra ela. Tá? Rodrigo, deixa eu terminar finalizar uma amostra pra menina aqui, aí eu te ligo, ela vai falar mais melhor, tu falou? Você vai precisar saber disso aí. Eu tô no condomínio aqui, a menina tá com pressa, tá? Então falou, te liga aí. Não vou nem esfregar, porque você tem um produto que é bom. Não vou nem esfregar, não. Só as posições. Não vou esfregar, mas esfregando nem pôr mais. Só pra você ver que o meu produto, sei lá, ganhando tudo, você não vai ter dificuldade quando você ligar o jato. Tô. Não esfreguei lá, não esfreguei, isso é as posições, mas se esfregar vai ficar melhor, ó. Porque eu não esfreguei, só dele cair já vai limpar. Mas o que acontece, sem esfregando... É, aí sai o rejunte aí que eu tô de oito. Não, não é o rejunte, meu velho. Você viu? Quase por uma cascinha de coronavírus, não, só limpo, fácil, pra você não sofrer, se você fizer isso no piso, só o quê? Por que que vai tanto esgalar? A pedra ainda gasta mais. Só que aqui, pra tirar esse resíduo, a vossa jovem não vai tirar, vai comprar o rodinho. Tipo, você tem a esponja de galá vazia aí? Tem. Então já me mostra que vai ser desse jeito. Deixa lá. Silvana, não esfreguei aquela peça, ó. Podia ter feito lá mesmo, velho. Hã? Podia ter feito aqui mesmo. Ainda assim não. Aí, ó, já passou. Peraí que é a madeira. Tinha que mostrar isso pra ela. Peraí, ó. Segura aqui. Que beleza. Olha. É bom, né? É perfeito. Não, já tá só. Olha pra você ver, Ju. Olha aqui. Então você vai comprar as fibras. Não, que não. Com essa aqui você faz, mas não tem rodinho que você pôr. É o lado amarelo. Você precisa passar o verde, não. Aqui. Aqui é resíduo, não é? Aí, Ju. Não marca seu piso. Nossa, sai. Não marca seu piso. Eu já tô em bomba que eu tô te ensinando, que ali você não tinha noção. Porque a gente quer tomar com peso. Olha só o resíduo. O tanque tá limpinho. É, quer ver? É, quer ver. Olha lá, viu o resíduo? Olha lá, ó. Por isso que eu te falei, arrumar aquele rodinho. É de arista. Pra trabalhar pra você não sofrer. Onde eles finham, baratinho pra ajudar você. Mas vocês são maridos inteiros, não. Usando luva, marco. Ó, a tinta também que tiver resíduo de pinche. Essa fibra ajuda a tirar. Porque o produto já fez o que tinha que fazer. Amolecer. Isso aqui você só vai catar. Isso. E ó o granito também. Eu vou enxargar pra você ver que ele ficou branquecendo. Você tá no dúvida. Letir produto. Aqui ela não ficou bonita porque eu não esfreguei. Só bati água. Mas já deu quase aqui. Porque você não vai ter que flubar. Sem força. Aí esse acabamento aí é fino. Por isso que eu te falei do rodinho. Que tem a fibra embaixo. Você não fica desse jeito. Não fica anachado. Você não fica, não. Já tá. Tá muito fino. Não, vamos comprar. Tem ferragista, né? Sim. Ferragista mais barato. Essa aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver. Já tá solta aqui. Nem precisa passar o chão aqui. Aqui, deixa eu ver. Moleque. Tem isso que faz o produto. Tem um químico. É igual fórmula da Coca-Cola. Melhorou tudo? Não. Não vai jogar no chão aqui. Não. Isso aqui, se brincar, tem gente que leva até a roda de aluguel. Não. Esse é o seu chão. Agora a pedra vai secar, o cabra de sempre. Você tá no dúvida. Vamos ver. Olha o seu rejunte. Isso porque eu não foquei direito. Foi securrado. Isso, né? Da cor de jeito. Lá, o seu lado de dentro vai secar também. Mas lá é só o limpa rejunte. Não é esse aqui. De onde escorreu na perda. Mas o limpa rejunte lá vai ser igual com o leceu. Em mesma função. Só porque esse não pode ser usado lá porque lá é muito brilhoso. Quero não ter esses produtos, eu tenho uma clínica mais forte. Lá não tem clínica que eu tenho. Você é próprio para as obras. Saiu com facilidade o rejunte. Aí. Jogou o produto todinho lá e foi igual a lagueirinha. Por igual. Muita gente pergunta sobre o rejunte. Aí, ó. A circulação foi limpa, ela pegou aqui. Ó o galão. Aí é o que eu te falei, viu? Mas não pode deixar ficar o dia inteiro. Aí você viu nada. Não tem lugar não, só limpou. Ele vai ficar daquele jeito, mas o problema é não ficar muito tempo para ele não ficar muito claro comparado ao restante, entendeu? Aí, ó. Só foca nisso aqui. O segredo, não enxaga um pouquinho. Enquanto tiver, ó. Espuma de resíduo, que o produto é muito espumente. Tem espuma. Tem espuma. Você vai tirando. Enxaga bem. O segredo. Enxaga, ela está sendo cristalizada, rata, seca bem, você sei lá. Aí ela vai voltar àquela tonalidade que ela tinha original, entendeu? Você viu que ele usa a mão? Hum, não está. Sim, sim. Você viu, né? A gente tem costume, só que o certo é usar o bando. Ainda sem fundo, ó. O segredo é enxaga no bando, ó. É assim, a vontade. Nosso prefeito está bem, tem a água cerrada. Tem novinho. Aqui, ó. Só a gila esfregou. A gente tem enxaguado, ó. Aí, rata. Aí está sem clima. Vai ficar simples e selo com facilidade. Ela achou a pedra limpinha. Só que ela vai secar, ela vai ficar branquicendo. Aí, quando você selo, ela volta essa tonalidade. Olha aqui, ó. Pra que senta assim, igual a montar, ó. Igual a montar. Aqui, ó. Tipo aqui, está vendo? Está esbranquiçado. Não, está de nada. Mas esse branquiçado que está vindo naquela mancha, é da chuva que ela fica... Isso. Ela seca. Aí, ó. Ela seca e ela fica branca, feia. Ela fica bonita quando resina. Você vai resinar ela. E esse produto que ficou aí na calçada, não vai... Não, não tem problema. Ai, olha só. Na perra você pode deixar aqui. Onde só escorreu. Ó, na perra você pode deixar agido. Sim, agido. Pera você pode deixar. Ela fala assim, que não vai secar depois de... Não, ela joga o produto que só seca. O problema é de secar, que você tem que jogar produto de novo. Para poder estragar, entendeu? Não tem nenhum problema. Essa é a cor do seu pé. Essa fica linda. Ó, deixa eu jogar essa aqui direita. Vamos falar agir também o dia todo. Joga aqui na massa. Só passa o... Não, não passa o dentro do personagem lá, não. Aí, ó. Tem que colocar o tapete que você entra para lá. Aí, já até quase não aconteceu. Com já você vai conseguir tirar. Olha aqui. Não, dá mole. Com o dedo, olha lá. Olha aqui. Olha ali, mole. Olha aqui. Olha aqui. Soltinho já, olha aqui. Diferente. Tem gente que fala assim, gente, eu fico uma semana tirando o rejunte. Não, e não tira. Ainda assim, não tira. Tá, agora não tira. Não tira. A gente tem em você. Esses construtor... Já lá, você só buchinho vai lá. Esses construtor passam... Só usa o meu produto, por favor. Você faz jardim, nada tira. Joga água no galão aí também, que é para não ficar... Enxaca ali, Marcia. Vamos, joga logo. Prontinho. Fala em queijada agora. Dez para outra não tem cheiro, mas quem tem alergia pode sentir, porque a gente pede duas alugas. Eu entri, eu pego... E o máximo você deixar demais nos packs, porque tem gente que manda vídeo para mim. Eu falo... A gente dela vai... Aí o cara está todo empolgado lá com a água até aqui. Aí depois, age muito tempo, uma hora, duas horas no pé, aí resseca e pega. Passa creme. Sabão em pó. Quando você acaba de unir ele, um vini com a mão, vai mesmo... Isso é teimoso, não usa. Né? Isso que você não é difícil. Cheira até ácido. Fala, rapaz, não pode não. É. Põe uma bota, não racha. Perfeito. Então passa a colinha mesmo aí. Joga aqui no galão que voa. Ah, agora já... Aqui assim. Foi isso. A água já caiu, já cortou e fez produtos. Não caiu, oxe. Vai fazer efeito. Aqui a pedra, onde fez o peço. Mais difícil é enxaguar. Depois de sequinha, que perfeição. Não motivar nunca a gente tem essa traição. No reju, no que foi encardinho, no que foi tão difícil. Porque é fácil.